Vai, 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 vai. Tô fumando um chá com a seda preta pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Ela de joelho no meio da rua, uma mamada à luz da lua. Caralho! Tô fumando um chá com a seda preta pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Tô fumando já, com a seda preta, pra dizer eu esqueço aquele seu chá de buceta De chave bola, os canques é maconha, que eu quero fumar De chave bola, os canques é maconha, que nós vai transar Taca a chapa dona, você tá pra cá Deixa a bola, os canques é maconha, que nós vai transar Taca a chapa dona, você tá pra cá Taca a chapa dona, você tá pra cá Taca a chapa dona, você tá pra cá Tu tá vendo aquele amigo, boladão fumando verde Tá vendo aquele mano, boladão fumando verde Tô fumando já, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Ela de joelho no meio da rua, uma mamada, luz da lua Caralho Tô fumando já, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta De chave bola, os canques é maconha, que eu quero fumar De chave bola, os canques é maconha, que nós vai transar Taca a chapa dona, você tá pra cá Taca a chapa dona, você tá pra cá Deixa a bola, os canques é maconha, que nós vai transar Taca a chapa dona, você tá pra cá Tu tá vendo aquele amigo, boladão fumando verde Tá vendo aquele mano, boladão fumando verde DJ Ronaldo Brabo, bota a putaria